A criança de dois anos foi levada para o hospital regional pelos familiares, desacordada. Os familiares entraram em desespero. A menina brincava em frente à residência no povoado Água Amarela, quando teria ido para o meio da rua, momento que foi atropelada. O condutor é um adolescente de 16 anos, que foi encaminhado à central de flagrantes com a motocicleta e também na companhia do seu responsável. A criança sofreu uma fratura na perna e uma lesão na cabeça. A polícia militar foi acionada, foi prestado socorro à menor, à criança. Houve algumas lesões, houve uma lesão no crânio, ela ficou com a perninha fraturada também. E esse menor que estava conduzindo de forma errada, esse veículo, foi conduzida a moto para a delegacia, até porque depois foi feito o procedimento administrativo, porque a moto estava atrasada. O pai da criança também foi conversado com ele para ver se ele tinha ou não repassado essa moto para o menor, que é uma infração de trânsito. A mãe desse menor que estava conduzindo compareceu também à DP e foi tomada providência. O delegado irá agora continuar aí toda a questão da investigação mais detalhada, porque é um crime, né? Essa condução ainda gerando perigo de dano. Segundo o pai do adolescente, o filho pegou o veículo sem autorização. A moto que estava com o documento atrasada foi apreendida. E aí fica claro também, a gente aproveita o espaço para deixar toda a população no sentido de ajudar. Está tendo muito acidente na nossa região, muito condutor inabilitado, muito condutor conduzindo através de meios aí e utilizando direção perigosa. Então a gente pede bom senso e dizer que a Polícia Militar vai bater firme no que se refere à fiscalização do trânsito. É competência também da Polícia Militar. E a gente pede bom senso aí, que os pais nos ajudem, muito menor também conduzindo. E está aí, infelizmente, acontece esse tipo de fato. E aí, infelizmente, acontece esse tipo de fato.